E esse vem com muita mão, é chiquetinha da fraldinha, tá saindo da noite de quinta feia Calma isso aqui na mesa doce, fica no cara de novo É, e o touro tá dando trabalho dentro, ó Ele já levantou o touro com a mão só agora mesmo, agora vai, vamos ver Chiquita lá, lá conduzindo ali a RDC, pai, bem nem cunha de estrelas da barra Conduz pra mim, é portão pra moracinha, óbvio a porteira, cabra e show Olha o sol do touro lá em cima, cabra e show Vai passar de quebrou na boca do cachote, aí é espetacular Ah, mas que super touro, hein Cara, metade, ó Imagina se vê essa cara inteira, a puxada que esse touro deu, ó Olha como é que ele obriga o calvão a engolir, ó Nesse momento, ele passa, põe a mão na paleta e fala assim Deus me livre, cara metade, você tá empolgado hoje, hein Que touro, academia de fundo para mim, ó O povo fica assim, ó, fica expectativa pra mim, fica as atenções voltada todinha pra você, Alessandro Paris Ele é filho de Uro West, trabalha do touro, montante pra ele da Califórnia É portão, é portão, é portão do assomado, escreve no supermercado, bate-pola e vai pra você, alô, Fernandão Abre uma ponteirão, é espetacular Rapaz, ô gente, podem ficar orgulhosos do seu competidor, viu Olha que touro escomungado, ó Olha que fita uma vaca ligeira, vocês estão vendo? Eu tô mostrando desde o começo, a hora que ele pediu a surta, ó Eles pedindo pra ele dar um passinho, mexendo um pouquinho e o marvado pronto, ó A hora que pede a surta, o poder nem imagina o vulcão que ele tá debaixo, ó A saída da estoura, ou pula, aonde ele vai, ó Ele levanta a frente e chama, com aquela frente subindo Só quem nunca sabe a pancada que ele tomou no braço Ele que já foi campeão em Rio de Janeiro Ele foi do touro em Fiel, é o campeão da companhia Califórnia Rapaz, me lembrou a montaria dessa semana do Vitor Neu, ó Desse jeito, ó Olha como é que ele vai, busca o pulo lá atrás, ó E dá o braço pro Marroco, leva E compensa, vocês não lembram com ele Um puxa pra baixo e leva o corpo lá em cima Bem em cima da perna direita, perfeito Ali já tinha dado os 8 segundos Pode vir a maior nota da noite aí Vamos ver Ju de ação não deu Ele tava com 87,50 Ele liderava o Rodeig nessa montada no Infiel Pulou demais o Infiel da Califórnia É um delírio A gente agradecer a presença do Macarrão O assessor do Cairão Pignatari Tá aí, seja bem-vindo Vamos lá, companheira Que você é galera Obrigado pela presença, grande Macarrão O assessor do Cairão Pignatari O nome é uma e doura, o prestígio da companhia A companheira, a companheira, a companheira, a companheira, pulando, beijando, pulando, rolando O pesquenão, mandado É o que eu sempre falo, ele tá na pista, atenção Eu vou mostrar o replay enquanto o pessoal vem cuidadeira Voltar em torre é sobra, refrigerante Você não precisa tudo direito Olha como é que ele escapa desse torre As esporas tão fazendo muita força E o corpo perde a velocidade Vai todo o peso pra espora Olha como é que ela escapa Vocês tão vendo? E quando ela escapa, ele cai E a mão tá amarrada Ele toma uma, duas E ali, olha Eu acho que ele caiu em cima do braço Aí o torre foi e pegou na costela dele ali Por isso que ele sentiu dor de um capacete que tá sendo bem atendido E você aí, né, equivocada Olha, Cristian Ele vem da cidadinha, ministra, conduz pra ali E não entrou no despacho pra ali Tudo certinho, tudo correto Balançou, olhou pro centro da pista e mediu Agora você tá no canto E bora Bota pra vora, menino Tudo certinho, tudo pra um lado pra ir Abriu a coisa, ele sentou em cima da praia e mediu Bota vô Foi embora, está Foi tudo e mora É, eu falei que esse torre ia sair do meu Mas como é que ele sai da corda ali, ó E não adianta, ó Quando você monta um touro, gente Você que tá na arquibancada aí, ó Que é fã desse roteio É fã de montarias em touro Você não pode sair debaixo daquela alça Mas nem que a mãe desse touro tuça Mas como é que ele puxa e sai da corda Aí o território do touro E ali o filho de uma vaca sempre vence Que touro, não deu E a pela direita E a pela direita E o seu trocante E o seu trocante Amigo Então de equilíbrio é aqui, o touro levanta a frente e ele vai encontrar a frente, ele tem que mergulhar o corpo daquele jeito e puxar o braço junto, onde ele vai buscar, então é perfeito. Só que uma atrasadinha que dá no corpo é como é que ele sente agora, esticando o braço, jogando pra fora o Sabirina, vencer o goleiro. Esse mistério é um mistério, é muita força, a frente dele, o genito só pra parar nele, ele leva o braço, ele tenta remar onde ele já estava, a violência destorou, a força que ele tem no rumo, a altura que ele joga o curadeiro, mais de 70 quilos, esse é o mistério, que tudo!